Um PSD importante no Brasil e no mundo, passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Segura, segura, segura Vamos chegando pra frente gente, vamos fazer essa festa linda aqui em Sobral Chega pra frente Ei, vou te mostrar o meu poder, você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor, eu não sei Preciso me dizer que sim, sei que nunca vai mentir pra mim Seu olhar já revelou, te levar pra dar uma volta no meu mundo Nessa onda se quiser pode pedir aí o fogo Vai amor Se eu não vou me satisfaz Vai amor E tem que ser agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para, 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 para Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vá, vim, vim, vim. Vá, vim, vim. Vá, vim, vim. Vá, vim, vim, vim. Vá, vim, vim. Vá, vim, vim. 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 E esperar só com o seu doceiro Vou me pegar a morte e fazer sem pesquera Só com o seu doceiro Fui correr do lado do ar E pensei que era tão difícil Fui para receber e a hora de desviar Vou me pegar a morte e fazer sem pesquera Só com o seu doceiro Vou me pegar a morte e fazer sem pesquera Só com o seu doceiro E esperar só com o seu doceiro Para melhor o nosso amor Para melhor o nosso amor, nosso amor Maravilhoso 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 nosso amor A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música